Opa galera, beleza? Mestre Konganari, galera, hoje aqui iniciando mais um vídeo aqui no canal E bom galera, aqui trazendo pra vocês hoje, eu vou tá ensinando uma coisa aqui pra vocês Como vocês podem ver, é um outro vlog pra nós E bom galera, aqui pra vocês, hoje eu tô trazendo como fazer arroz Certamente você que está aí falando assim, nossa, mas fazer arroz, eu sei fazer arroz Bom, você deve saber, mas tem muita gente galera, que na nossa idade, tipo uns 13, 14, 15 anos Não sabe fazer arroz, por exemplo, o amigo David e o Douglas Quem conhece ele tá sabendo do que eu tô falando E bom galera, hoje eu vou tá aqui mostrando pra vocês como é que você faz Então, vamos lá, fica com o vídeo Bom galera, como vocês podem ver, panela né, precisa E os seguintes vídeos galera, você vai precisar aqui ó, de, deixa eu ver Ou cebola ou alho, o que você preferir, nesse caso aqui vamos ver Deixa eu ver Aqui galera, alho Beleza, alho, mas vai ser complicado fazer arroz com uma mão só Vamos fechar aqui rapidinho né Vai precisar também de óleo né gente Pra, pra quem não sabe Ou se eu usar óleo É, óleo né Não precisa fazer arroz é com óleo Bem galera, você vai usar o óleo Alho aqui como vocês podem ver ó, ó, óleo Tudo de bom Beleza galera, aí depois disso vocês vão descascar o alho Eu vou ensinar aqui um jeito aqui de você fazer um jeito fácil Simples e fácil Então vamos lá galera Eu vou, eu vou tentar colocar aqui em algum lugar meu celular Pera aí, deixa eu mudar aqui de câmera aqui galera Hum, não dá vontade de câmera Ferrou Também, vamos ver aqui gente Deixa eu ver Aqui, será que eu vou colocar aqui? Isso, beleza galera Eita, caiu Caramba mano, vou precisar de algum apoio Aqui, isso daqui Pera aí galera, só um minuto Oi Ai que saco mano Beleza gente Não cai Gente, é o seguinte Você vai precisar aqui ó Do alho como vocês podem ver Você vai descascar cerca de Um, dois alhos gente Se você for pegar um alho grande Tipo Bem, depois eu mostro pra vocês Mas aqui tem um alho já descascado Como vocês podem ver ó Um alho já Eita E aqui, um alho Daqui a pouco minha mãe vai Tá chegando Outro alho aqui gente, tá vendo? Outro alho Beleza gente, pra quem não sabe aqui eu vou estar ensinando Vamos lá, calma aí Pois galera, você vai precisar de uma faca né Pra poder descascar o alho Nossa mano, eu tô ensinando um negócio Não, acho que todo mundo sabe já Beleza gente, pra você ver aí ó Amassar o alho assim um pouco assim ó Eu queria fazer um estralo Fez um estralo Agora você vai jogar Tirar né Aqui a caça Eu recomendo que você comece aqui ó Por essa parte aqui ó Essa parte aqui Eu recomendo que você comece A você descascar o seu alho Beleza gente Pera aí que eu vou ter que tirar aqui Essa partinha Depois disso Você vai Se você tiver Um espremedor de alho Ou se você tiver Esse negocinho aqui ó Também é um espremedor de alho Esse negocinho aqui Se você também tiver ó Tá vendo? Ele junta aqui assim Você vai fazer assim ó Você vai começar a espremer Aqui assim ó Vai começar a espremer Ele assim Beleza Vamos aqui então né Colocar já os alhos Você vai espremer ele Até que ele Fique todo amassado né Nossa é difícil hein Tá amassando gente ó Não sei se vocês conseguem Ouvir o barulho dele amassando Mas tá amassando Pronto Amassei ele aqui ó Vocês podem ver Ele todo amassado Pera galera Depois disso Você vai colocar Uma Uma colher e meia De sopa Não É Você vai Você vai colocar Uma colher e meia De sopa de óleo Mas como eu já sei o tanto galera Eu preciso colocar Você vai colocar aqui Beleza Depois Você vai Já ligar o fogo Pera aí Aqui Ligou o fogo E já vai Já vai colocar Já o alho Gente É muito fácil Mas fala assim Nossa Henrique Mas Sei lá Todo mundo Sabe fazer arroz Pior que não gente Onde eu estudava Quase ninguém sabia fazer arroz Sem mouse Eu perguntei E ninguém sabia Mas eu vou estar ensinando aqui Pra quem não sabe Bem Isso daqui é um vídeo né Pra você Que tá aí parado Sem fazer nada Levanta aí mano E vai ajudar sua mãe E seu pai A fazer alguma coisa Demorou? E bom Bom galera Pra quem não sabe Eu estou de volta pra São Paulo né Tava morando em Sorocaba Agora já voltei Depois Conforme o vídeo O canal for Se aumentando Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como que Aqui é Onde eu moro Baixar o fogo galera Aí você abaixa o fogo E pega o arroz ó Se você mora É cerca Com umas Cinco pessoas galera Você tem que fazer Duas Aqui ó Dois copos de arroz Tá vendo Dois copos e meio de arroz Gente De bom aqui ó Pra colocar dois copos e meio De arroz Entendeu? Beleza Colocou aqui gente ó Aí eu vou Mostrar pra vocês A quantidade de sal Às vezes Eu até Eu mesmo erro né Agora Achar um gel Que tá o sal Olha que eu me guardou O sal Vamos ver aqui ó Pera aí Só um minuto Deixa eu só ver gente Ah aqui o sal Aqui galera ó Achei o sal Gente Essa parte aqui ó É uma parte muito importante Entendeu? Deixa eu desligar o fogo Senão a coisa não vai acabar com uma daqui galera Só um minuto Nossa Cadê a colher aqui? Meu Deus Não Eu quero uma colher de pau Mano Aqui gente Essa daqui serve ó Colher de pau aqui né Você vai colocar ó Deixa eu ver É Isso daqui tudo de sal gente Ó Isso daqui é o suficiente Pra você fazer o seu arroz Nem mais nem menos Se você tiver morando Cerca de cinco pessoas É isso tudo galera Vai colocar aqui ó Colocou aqui ó De boa Já era Beleza galera Espera aí gente Eu vou dar aqui um pau Daqui rapidinho Que tamo ligando Daqui a pouco eu já volto Beleza galera Voltamos aqui Tinha um É tinha um cara ali Que tava me gravando Não É me ligando ali Aí Ele interrompeu meu vídeo galera Mas vamos continuar aqui ó Eu desliguei o fogo Mas não necessariamente Que vocês precisam fazer A mesma coisa E aí galera ó Você deu o fogo aqui de novo Aí ó Depois que o alho É Pega Como é que fala mesmo Um dourado né Uma cor É dourada Vocês vão começar A polvo arroz E eu recomendo Que não frite o arroz Gente Porque eu não sei Sei lá É deixar o arroz fritar Eu não vejo Utilidade nisso Mas você vai deixando aqui ó Arroz No fogo alto Sem a água ainda né Você vai deixar no fogo alto Beleza Deixa eu pôr esse pano pra cá Gente Na boa A primeira coisa Mais fácil de você fazer Gente ó É que nem você fazer um miojo Acho que é mais fácil Fazer um miojo Bem Aqui o tanto de água galera ó Você vai ter que pôr cerca de dois dedos É Acima do arroz Com o tanto de água gente Ó Então vamos aqui então Ó Colocando a água aqui Tem que pôr mais um pouquinho de água gente Até dois dedos Não esqueça E galera Se você já está gostando do vídeo Dê o seu like aí Comenta no vídeo favorito E é isso aí galera E eu vou estar continuando Eu vou ver se eu trago mais séries De minecraft Pra quem curte galera Mas eu aqui tô Começando atrás No fogo Por causa que esse nóis de vlog É da hora É bacana Bom galera Aqui ó Beleza Você vai pegar a tampa Gente é o seguinte ó Você vai colocar Deixar no É no fogo alto O arroz Até o Até a água borbulhar Quando a água começar a borbulhar Você vai abaixar o fogo Entendeu Mas não abaixar tanto o fogo Entendeu galera E vamos aqui ó Como vocês podem ver ó O arroz tá aqui já ó Hum Não sei se vocês conseguem ver ó Tá fazendo o arroz Eu vou mostrar um pouquinho A paisagem de onde eu moro Gente Olha só ó Aqui ó Como vocês podem ver Tem prédio E tudo mais O caixão da água é extremamente Extremamente gigante O pessoal ali tá Estão arrumando aqui ó Estamos arrumando aqui né Avenida Líder Em Itaquera Gente Pra É pra quem mora É Aqui em Itaquera Conhece aqui na região né Aqui na zona Líder de São Paulo Eles tão arrumando isso Já faz já Um ano E não sei É quantos meses Mas até agora Eles só terminaram um Um lado da avenida Entendeu E a E tipo A avenida ela é enorme Bom galera Mas é isso aí né Eu vou dar um pause aqui E quando o arroz estiver pronto Eu volto Falou Opa galera Voltamos aqui E bom gente O arroz aqui Já está pronto Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ele ficou Derrumou um pouco aqui ó De água Do arroz Olha só gente Como é que ficou bom o arroz ó E o arroz vai ficar Desse jeito galera Se o arroz ficar Meio durinho Põe mais água E deixa o fogo Baixo Tá bom gente Não esqueçam disso Isso é muito importante Bem Bem galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Dê like Favorito Se inscreva Comente E se você quiser Dar crítica Critique É por causa que tudo Nesse canal entra galera É isso aí galera Valeu E até mais E até o próximo vlog Fui